Vamos lá. Em que você gostaria de prestar atenção? Então responda isso pra você, tá? Dá um pause aí. Você gostaria de prestar atenção em que exatamente? Muitos talvez nem saibam, nem saibam. Se você tivesse lá o seu projeto de vida, o seu Ikigai, você estaria prestando atenção naquilo que é essencial pra você, naquilo que é importante pra você. E quando você sabe em que prestar atenção, você aprende com mais facilidade. Então como prestar atenção? Então, essa nossa aula aqui vai ter uma parte teórica. Isso aqui até agora foi só uma introdução, só um chacoalhão. Agora vamos ter uma parte teórica e depois uma parte prática, tá bom? Onde eu vou dar dicas bem práticas, orientações bem práticas, bem pontuais pra você se ajustar e conseguir ter mais foco e conseguir ter mais concentração. Então vamos lá pra parte teórica. Eu estou usando aqui esses três livros, tá bom? O Foco Triplo, o Foco, os dois são do Daniel Goleman, também tem o Peter Senge nesse livro laranja. E o mais importante aqui pra mim é o Acerte o Foco, da Jo Paradino. Ela é uma doutora, psicóloga, PHD nisso aqui também, tá? E o livro dela foi muito importante nessa apresentação que eu estou fazendo aqui pra você. Então nós não faremos, veja, nós não faremos distinções técnicas, né, entre atenção, foco e concentração. Quando eu falar de atenção, foco ou concentração, pra mim vai ser praticamente sinônimos. Combinado? A gente não vai entrar aqui em muitas minúcias porque isso não interessa. O que interessa é que você consiga estudar focado, com a sua atenção dirigida, concentrado. O que é concentração? Concentração é a direção da mente, tá? Eu não vou explicar o que é a mente aqui, tá bom? Eu já até estudei muito disso, dei aula de filosofia da mente, é um dos temas que eu mais gosto de estudar. Essa parada da neurociência, da filosofia, estudando hoje o que é a mente. Isso não interessa aí pra você, tá? Você, querendo ou não, você sabe que você tem uma mente aí na sua cabeça, tá? Então, concentrado é o cara que consegue dar direção pra sua mente. Que a sua mente não fica dirigida pra lá, depois pra cá, depois pra cá. Então, concentrar-se é dirigir a sua mente para algo que você escolheu, tá bom? Isso é que é importante, você escolheu. Eu escolhi estar aqui agora olhando pra você. Então, eu estou concentrado nisso que eu estou fazendo. Seria impossível que eu estivesse fazendo isso aqui se eu estivesse, sei lá, vendo agora o meu WhatsApp, com a televisão ali, o jogo do Corinthians ali, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, tá bom? Seria impossível fazer isso aqui com qualidade se eu estivesse preocupado com um filho meu que está doente, com uma conta que eu tenho que pagar. Não, agora eu estou concentrado em você. Concentrado em você, focado em você. A minha mente está aqui, dirigida. Então, eu escolhi estar aqui agora, estou fazendo isso de forma concentrada. Então, essa direção que você pode dar pra sua vida por meio de um projeto de vida, isso é fundamental, porque é isso que vai orientar a sua aprendizagem. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui, na verdade, é uma descoberta que nós fizemos de trás pra frente. Como assim? Como assim uma pessoa comente de trás pra frente? Nós descobrimos que as pessoas que aprendem mais, nós descobrimos que as pessoas mais realizadas, que as pessoas mais focadas, elas tinham um projeto de vida antes. Tá bom? Então, isso aqui não é invenção minha. Isso aqui não é uma aposta. Ó, tenta fazer um projeto de vida aí, que você vai ficar legal lá na frente. Não, não é isso não. Foram estudadas milhares e milhares de pessoas. E essas pessoas mais focadas, mais centradas, mais realizadas, mais satisfeitas, e que aprendem com mais facilidade aquilo que gostam, conseguem aprender porque elas tinham um projeto de vida. Então, começa por aqui, cara. Começa por aqui. Eu já falei isso na primeira aula. Na segunda aula, estou aqui ratificando. Na primeira aula, eu falei assim, olha, você não pode estudar sem o projeto de vida. Depois, na segunda aula, eu falei, olha, você precisa de um projeto de vida. E agora eu estou ratificando isso aqui dentro desse nosso contexto teórico, nessa nossa aula. Se toda a sua vida está sem direção, a sua aprendizagem também vai ficar sem direção. E sem direção quer dizer sem foco. E sem foco quer dizer sem concentração. Você não vai saber como estudar. É aquela típica pergunta, professor Rubens, qual que é a disciplina mais importante para eu estudar? Não sei, meu amigo. Depende da direção que você está tomando. Se você está indo para a área de humanas, de exatas, de biológicas, de ciências da natureza, dependendo da área que você vai dirigir a sua vida, as disciplinas mais importantes são essas. Então, tudo depende da direção que você está dando para a sua vida. Então, o gerenciamento da atenção, do foco e da concentração tem tudo a ver com o gerenciamento do tempo. Por quê? Porque se você está distraído, você está perdendo tempo. Percebem? Então, muita gente naquela lista que eu mostrei aqui agora há pouco, disse assim, olha, professor, meu problema é tempo, 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 tempo e concentração, tempo e concentração. Tem tudo a ver. Se a pessoa perceber que o problema dela é tempo e concentração, ela está indo bem. Ela está no caminho certo ao perceber o problema dela. Sabe por quê? Porque a atenção e o tempo, elas estão relacionadas. Quanto mais atenção você tem, menos tempo você demora para aprender alguma coisa. Olha só, mais foco, mais aprendizagem. Então, mais foco, mais aprendizagem e menos tempo. Ou seja, você consegue economizar tempo. E se você consegue economizar tempo, você consegue passar mais tempo estudando. E se você consegue passar mais tempo estudando, você tem mais aprendizagem. Então, você entra num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso. Percebem? Então, se você consegue estudar com mais foco, você aprende mais e gasta menos tempo. Com o tempo que está sobrando, você pode fazer o que quiser. Tá bem? Mas você pode, inclusive, estudar mais. Estudando mais, você vai aprender mais e vai aprender mais cada vez mais em menos tempo. A próxima tela é o contrário dessa. Se você tem pouco foco, menos foco, menos aprendizagem e você fica lá, ó, batendo a cabeça na parede. Por quê? Porque você gasta mais tempo. Mais tempo. Então, a ideia é essa. Se você conseguir estudar mais concentrado, você vai aprender mais e vai estudar menos. Seguindo. Aqui é um textinho do Calvin. Eu adoro o Calvin. Eu tenho a coleção inteira do Calvin em português. Tenho a coleção inteira do Calvin em inglês. Senhorita Wormwood. Sim, Calvin. Você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. Então, ele está certo. Ele está certo. É só você que pode se importar com aquilo que você precisa aprender. Não é professor nenhum que vai falar para você o que é importante. É você que vai dirigir a sua atenção para aquilo que é o objeto da sua escolha e do seu interesse. Está aí. A disputa pela sua atenção. Então, todo mundo quer a sua atenção. Eu agora quero a sua atenção. A televisão quer a sua atenção. Todos os sites da internet querem a sua atenção. Então, olha só toda essa turma aqui. Todos os pessoal, vocês conhecem, não conhecem? Eu também conheço alguém daqui. Certamente, eu já brinquei com alguns desses caras aqui. O que eles queriam de nós? A nossa atenção. Eles só queriam a nossa atenção. Está vendo? Então, olha só o esforço da tecnologia. Para quê? Para conseguir capturar o nosso tempo. Nosso tempo. Não tenho nada contra os videogames. Eu, quando era criança, jogava. Eu jogo videogame com os meus filhos também. Mas, de fato, é a nossa atenção sendo, digamos assim, cooptada, agarrada por esses personagens. Por outro lado, a escola também quer a nossa atenção. Mas olha só como que a gente fica na escola, né? Na escola a gente fica aí desse jeito. Mortinho da Silva. A escola quer a nossa atenção. Só que a escola não sabe como capturar a nossa atenção. Os videogames sabem, a televisão sabe, a internet às vezes também sabe, o Facebook consegue capturar a nossa atenção. A escola não consegue capturar a nossa atenção. Está aí. Como que a escola vai competir com toda essa galera aí? Como que a escola vai competir com essa turma? Não dá, não dá, não dá. Então, estudar fica sendo uma coisa muito chata, né? Então, veja só. Nós temos aí essa sobrecarga de informações. A todo instante, nós levamos um solavanco de estímulos. Pode ser que seja uma mensagem que chega pelo WhatsApp, um post no Facebook, um Twitter, outro post no Instagram. Se você está vendo um filme, de repente tem um ato de violência, um tiro que é dado, um beijo, uma cena erótica, uma surpresa, algo que acontece assim, de repente, uma morte, uma notícia sensacionalista. Então, e depois quando nós estamos jogando, toda hora chega, tem um solavancozinho emocional que faz com que a gente fique ali, grudado. A todo instante a gente não consiga sair da frente da internet, da televisão, dos posts. É assim, né? Não, só mais um post. Não, só mais uma fase. Não, só mais um capítulo dessa série de, sei lá, 20 episódios. De repente você está falando, o décimo episódio já está no décimo quinto ou no vigésimo. Então, todos nós passamos por isso. Só que a escola não funciona assim. A escola não consegue dar esses solavancos para capturar a nossa atenção. Então, a escola não é um lugar de superestimulação. Infelizmente, a escola é um lugar com baixíssima estimulação. Baixíssima estimulação. E isso faz com que nós saiamos desse nosso mundo superestimulado e entremos na escola, entremos no estudo, que é justamente ali que há uma estimulação muito baixa. E, geralmente, nós estamos na escola entediados. É isso que acontece. Logo, estudar e aprender tornam-se coisas monótonas, coisas chatíssimas. chatíssimas, porque a escola e os livros não conseguem dar esses solavancos que nós precisamos, fazer esses ganchos que nós precisamos para que a nossa atenção seja capturada. Então, olha só. A escola quer a sua atenção, mas não ensina como você usar a atenção. A escola não ensina como fazer. A escola não sabe, e se ela não sabe, ela também não consegue ensinar você como ficar atento, como ficar concentrado, como ficar focado. A atenção é um fenômeno mental. Ela é uma habilidade mental. Por que eu estou dizendo que ela é uma habilidade mental? Porque, como qualquer outra habilidade, a atenção pode ser treinada. Então, eu tenho uma habilidade que é de tocar violão. Essa minha habilidade pode ser melhorada. Ela pode ser aperfeiçoada. Então, a habilidade da atenção também pode ser aperfeiçoada. Não é algo que você tem ou não tem. Ah, eu não tenho atenção. E pronto. Não. Você pode treinar a sua atenção. Habilidades mentais, assim como quaisquer outras habilidades, decorrem de práticas repetitivas. Práticas repetitivas. Tudo aquilo que você consegue exercitar, você consegue melhorar. Então, a atenção, a concentração, o foco e qualquer outra habilidade mental, você, repetindo isso, você pode melhorar essa habilidade. Então, se você acha que você não tem concentração, não tem foco, saiba que, em primeiro lugar, você é capaz de se concentrar em alguma coisa. Em segundo lugar, você é capaz de aperfeiçoar essa sua capacidade, essa sua habilidade mental. A atenção, ela pode ser treinada. A atenção pode ser treinada. O foco pode ser aperfeiçoado. Então, você está aqui justamente pra isso. Você já aprendeu algumas coisas que você não pode fazer, aprendeu algumas coisas que você deve fazer, e agora eu vou ajudá-lo mais ainda a treinar a sua atenção e o seu foco. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.